Pega a visão aí, ó Pega a visão Pega a visão Esse é o Pique Piranha Uma puta dá trabalho Imagina duas Uma puta dá trabalho Imagina duas Uma puta dá trabalho Imagina duas Sentando na... E aí, piranha? Então pode convocar que hoje vai rolar essa uruba Se uma puta dá trabalho Imagina duas Se uma puta dá trabalho Imagina duas Pode convocar essa puta pra ser Então convoca as coleguinha que hoje vai rolar suruba Então convoca a loira ruiva que hoje vai rolar suruba Se uma puta dá trabalho Imagina duas Se uma puta dá trabalho Imagina duas Uma xereca sufoca meu pau Outra xereca sufoca minha boca Surubinha com as colega Essas coisinhas todas Uma xereca sufoca meu pau Outra xereca sufoca minha boca Outra xereca sufoca meu pau Outra xereca sufoca minha boca Vamos começar do jeito sigilo, tá ligado? Que eu chamei a piranha pra fuder Foi naquele pique E não chamei, tipo como? Chamei ela pelo nome, ela não veio Mas eu chamei de piranha, vem até correndo E aí piranha, pode se revelar Se eu chamar ela pelo nome Essa mulher não me responde Mas se eu chamo ela de piranha Logo ela me corresponde Então pode chamar elas Aquela que surta e fica doidona Vem piranha, vem piranha Jogar na buceta doida de maconha Pode vir piranha Vem que vem, vem que vem, sabe por quê? Vem piranha, vem piranha Jogar na buceta doida de maconha Vem piranha, vem piranha Jogar na buceta doida de maconha Vem piranha, vem piranha Jogar na buceta doida de maconha E o bagulho fica de verdade Com as duas coleguinhas Jogar na buceta doida de maconha Jogar na buceta doida de maconha Juanzinho, pega a visão aí Pega a visão aí Uma puta dá trabalho Imagina duas